Olha só, o vereador de Campinas, Felipe Marquesi, do PSB, está sendo acusado de praticar rachadinha. Aquele esquema que acontece quando o político fica com parte do salário de assessores. Esse é um assunto para a Rose Guglielminetti, que está aqui. A gente já conversou recentemente sobre isso, Rose. É uma prática que, infelizmente, acontece já há muito tempo em várias câmaras e assembleias do Brasil. Boa noite. Boa noite, Sena. Boa noite a todos. É, Sena, tanto que em Paulínia nós tivemos dois vereadores afastados do cargo por mando da Justiça, que determinou o afastamento por conta dessa prática. E agora, o que aconteceu aqui em Campinas? Três bairros de Campinas, que são onde ficam a base do vereador Felipe Marquesi, do PSB, que é o Nova Mercedes, o São José e o São Diego, foram abastecidos com um folheto anônimo dizendo que o vereador pratica rachadinho, ou seja, ele pega parte do salário dos seus servidores e ele tem uma renda, segundo a denúncia desse folheto, de 60 mil reais, lembrando que um vereador, o subsídio é de 10 mil reais. E que o vereador só consegue essa renda por conta dos funcionários que ele contrata na Câmara Municipal e também pelas pessoas que ele indicou para trabalhar na Prefeitura de Campinas. Um dos casos é um administrador regional que, segundo a denúncia, é proprietário de um prédio onde funciona uma igreja, já que esse vereador é pastor e que, por conta disso, o vereador não paga o aluguel ali desse prédio e ele conseguiu essa troca porque ele indicou o dono do prédio para trabalhar como administrador regional e ele, então, usaria esse prédio gratuitamente. E esses folhetos foram pregados em viadutos, postes, esparramados lá por esses três bairros. Eu conversei com o vereador agora à tarde, Sena, ele negou todas as denúncias, que são anônimas mais uma vez, que eu estou colocando, disse que ele não fica com parte de salário dos funcionários, que ele também paga o aluguel, que ele falou que era tudo mentira. Quando eu perguntei se ele usava esse prédio de forma gratuita, ele disse que era mentira. Foi essa a resposta que ele deu para mim. E ele disse que fez um boletim de ocorrência para que a polícia possa investigar essas pessoas, porque ele disse que é calúnia e difamação. E ele também, Sena, conseguiu umas imagens das pessoas que fizeram essas colagens para poder tentar identificar e entrar com um processo crime ou um processo queixa contra essas pessoas. Mas que alvoroçou a Câmara hoje, Sena, alvoroçou, viu? É, é um negócio complicado de provar, a menos que o funcionário tenha alguma prova e denuncie, né? Depois fica difícil para comprovar exatamente. De qualquer maneira, está aí o alerta. Obrigado, Rose. Boa noite. Boa noite, Sena. Tchau, tchau. Boa noite.